Gestação de 14 semanas, aqui está o útero, repara o útero, colo do útero pra cá, parede anterior fundo, colo do útero aqui, parede anterior fundo, parede posterior, neném está? Pélvico, está sentado. Cadê o neném? Está aqui, coxa, a perna, a nádega, a nuca, pescocinho, a placenta está anterior, neném está pélvico, repara que essa aqui é a placenta, na parede anterior do útero. Olha que coisinha linda, hein? Senenzinho, pélvico, repara que o osso ele fica um pouquinho mais branco, né? Está vendo aqui o ossinho mais branco aqui? Vamos mudar a cor aqui, repara o osso, olha o fêmur aqui, as costelas, né? Mais branco, olha o maciço facial aqui, olha o céu da boca também, a crânio, aqui a tíbia, enfim, onde tem osso fica um pouco mais branco no ultrassom. E tudo que é água, ele parece mais preto, o neném está mergulhado no líquido amniótico. Tem uma bolsa totalmente fechada aqui. Arthur está perguntando no TikTok, e bom dia doutor, 5 semanas e 3 dias não vimos o bebê. Depende do aparelho ou é normal não ver com esse tempo? É normal não ver com esse tempo. 5 semanas e 5 dias já dá para ver o embrião com o coração batendo. É possível ver. Está com o equipamento mais moderno, mais atual, você consegue ver via endovaginal, bem focadinho, o embrião vai estar em torno de 2 a 3 milímetros com o coração batendo. Então mais 2 dias. Só que isso aí não é um negócio matemático, né? Às vezes a gente acha que está com 5,3, não está com 5,3, é um pouquinho. 2, 3 dias de diferença é normal ter. Então nada de estresse. Relaxa, volta uma semana ou 10 dias e repete. A cabecinha do neném, repara aqui, o hemisfério simétrico. Cabeça do neném, plex coroide. Aqui, a borboletinha dentro da cabeça, está simétrica, bonitinha, aqui a placenta anterior. Aqui estamos vendo a coluna vertebral. O neném gosta de costas, está vendo o neném de costas ali? Quando tem criança na sala, as crianças sempre pedem, Ai, desenha, titio, desenha, desenha. Aqui está, olha. É mais fácil, quem está acostumado é mais fácil de entender. Quem não está tão acostumado, fica mais. Vocês já tinham visto essa imagem aí, ali na tela? Bonitinho, não é? Olha a mãozinha do neném. O neném pode dizer que o neném é mão aberta. A espinha, essa aqui é as costelas, aqui é o estômago, aqui está as costas, a bundinha do neném, o joelho aqui. Olha o pezinho, para cá, a placenta, a água, esse aqui é o cordão umbilical. Vamos ouvir só o batimento do coração, vai. Olha o coração. Sempre uma emoção, não é, ouvir o coração do neném? A frequência cardíaca está em 149, batimentos por minuto. É um batimento bom, doutor, que é a idade? Excelente. Entre 120, 170, 170 está valendo, entendeu? A mão, a coluna vertebral e a poupança. Estou vendo palavras de sabedoria aqui da Isadora Teixeira para a Fran 480. Ela disse que teve descolamento também e não se desesperava ao médico e saber dizer com mais precisão. Nem todo sangramento indica aborto. Aliás, eu diria que a maioria do sangramento não indica aborto. Só quando é que ela é muito volumosa mesmo. Aqui o cotovelo e a mão. O neném só mostra as costas mesmo. Muito bem. Esse neném já está com 104 gramas. Vamos agora então ver o sexo do neném. O pessoal adora o seu sexo. Você que é médico, gosta das imagens de sonografia, é residente, Eu convido você a preencher o formulário da minha mentoria, mentoria de ultrassonografia. Preencha, leia lá tudo, preencha e a gente conversa depois. Eu aguardo vocês aqui do outro lado. Atenção, mamãe. Vamos saber o sexo do neném. Uma coxa, a nádega, a outra coxa. E aí, papai? Sexo, sexo, sexo. Sexo guri, sexo homem, sexo masculino. Papai falou também, meu filho? O seu pai errou, na verdade. Ele achou que era uma menina. Mentira. É o seguinte. O meu pai não errou. É que como a mãe falou que era menino, ele então, só para ser elegante, eu não é? É. Sendo contra, na verdade. Não, 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 não. Para se contrabalançar. Porque vai que uma... Então ele falou, é uma menina. Mas ele falou para mim que não. E também no íntimo achava que era menino. Muito bom, hein, pessoal? Muito obrigado pela companhia. Amor, alegria, paz e iluminação. Fiquem todos com Deus. Até a próxima transmissão.